Música Bem, nós estamos agora em frente ao Fórum Municipal de São Roque, local onde acontecerá em breve o julgamento de Daniel Rosa, o conhecido Pé de Veludo. Daniel foi preso no final de 2012 pela Polícia Civil de São Roque, na cidade de Carapicuíba, através de uma denúncia enorme. Na época, ele prestou uma entrevista exclusiva ao Jornal da Economia, onde negou qualquer tipo de ato criminoso. Daniel, qual a sua expectativa para o julgamento, Daniel? Jornal da geração! Tchau, tchau.